Oi gente, agora nós vamos os detetives do Praia Grazou, os DPAs. No caso, a gente vai procurar agora a passagem secreta. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Cadu, eu acho... Salsa! Meu Deus, vamos ver de salsa! Conseguimos! Yeah! Conseguimos! E aí? Cadu? Consegui. Como é que está cortando? Meu Deus! Está se encerrando! É só, a passagem secreta. Uma passagem secreta de uma parede falsa Nossa, que legal Saiu um monte de lava Ai, meu Deus, se fosse real, hein Imagina, não Vamos brincar com as minhas moedas que estão bem ali Vamos Calma, peraí Lava? É lava Meu Deus, é o sujão Que é gol E como é que a gente vai pegar essas moedas agora com a brincadeira? Eu não sei Já sei Vocês tiveram alguma ideia? Eu tive Qual? Alguém pode pegar uma almofada e fazer uma trilha E alguém ir lá pegar É verdade Então vamos lá Então eu vou pegar aqui as almofadas Vou fazer aqui o caminho, tá certo? Tá E quem é que vai? Porque a acelerada não dá, né? Eu acho que essas almofadas não me aguentam Porque se não vai afundar Vai afundar Olha isso, gente Tá pegando fogo e tudo Tem que ser rápido Vamos lá Meu Deus, não Tem que ser muito rápido Quem vai? Deixa eu colocar mais na frente Valentina Valentina Vou aguentar, olha Ah, gente Cuidado, cuidado, Valentina Tá muito quente aqui Valentina Vamo aqui Valentina Vamo aqui, Valentina Cuidado Cuidado, Valentina Cuidado Eu tô quase caindo Vai, Valentina Cuidado Vai, Valentina Vai, Valentina Eu tô muito pesada Ai, vai pra um Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Eu já sei Já que você é uma pessoa bem levinha Porque essas almofadas Vai afundar e vai queimar tudo Caio, Caio Caio, você consegue, filho? Sim Tá bom Vai com muito cuidado, tá? Pega lá Abre a minha mãozinha Cuidado, Caio Caio, toma cuidado, filho Ele morreu Ei Vai, Caio, vai, vai Obrigado Abre a trás Caio Vai, meu Deus E tá me seguindo Vai, Caio Devagar, Caio Vai, Caio Isso Vem Volta, Caio Caio Muito cuidado Concentra Vai, Caio Você vai conseguir Vai Vem, vem Isso, vem Vem, vem Pronto Muito bem, meu amor Meu Deus Arramam Ah, as almofadas estão pegando fogo Pegaram fogo Mas pegaram fogo, filho Ai, meu Deus Quando pegou fogo Pera, gente A gente tem que pensar Calma, calma Calma Tem uma almofada Tem Pronto Mas eu vou pegar essas almofadas E aí alguém vai lá No overbust, tá bom? Tá bom Pra pegar ele Será que ele tá funcionando? É Porque eu vou pegar o meu overbust, tá? Pronto, pera aí Ai, tem um aqui em cima Tem um azul aqui em cima Ai, meu Deus Calma Eu vou pegar, gente Eu vou pegar Ai 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 Meu Deus Cadu, fica aí, Cadu Tá Vai Vai, tem um momentinho Pega Pega Pronto Eu acho que o estranho dá certo, gente Pronto Pronto, pronto Isso Vai Eu vou voltar pra ele Pronto Volta, tá bem Isso Isso, vai Ai, gente Isso Ai, só mais um pouquinho de almofada Tem aqui, ó Pronto Pega essa dita pra que a gente não tenha muito recurso Joga lá Vai Pra chegar mais perto do overbust Isso Pronto Mais uma Mais uma Aham Cadu Você vai acabar batendo seu almofada, gente Só tem Só mais essa, tá bom Ai Ai, eu vou pegar fogo Volta, volta, volta Volta, volta Isso Pronto Agora a gente tem que salvar mais um boneca Me deseja em sorte Cadu Cuidado, Cadu Muita sorte, filho Ai Filho Você consegue Tem que ir de cima Vai, Cadu Vai, Cadu Rápido Vai, Cadu Cadu, vai pegar fogo Cadu, vai dar um pouquinho de tudo Ligou? Ligou Pronto, filho Olha, filho, tá pegando fogo Ai, meu Deus Ai, filho Pegaram fogo Ai, gente, tá pegando fogo Ai, já liberaram um pouquinho É Tá bem, tá tudo bem Cadu, cuidado, filho Concentra Concentra, filho Cuidado pra tu não cair, Cadu Isso Tudo melhor Eu vou pegar Ai, meu Deus Vem, 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 Cadu Cadu, vem pra cá Cadu, vem pra cá Cadu 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 Filho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Não, não, não Não, não Agora eu vou pegar a outra A melhor boneca Olha, que é a Tina A Tina A Tina A Tina tá lá Tina Valentina Tina Não tem a minha Cuidado, tá Cuidado, Valentina Você vai conseguir Eu tenho certeza Vamos tirar ele Isso Vai Vai Tá Vamos Cai, vamos donter pra Valentina Ai, mas tô com medo Olha o chão 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 Cuidado com as lavas, Valentina Valentina Ela mudou Valentina Muito bem Agora eu vou pegar a outra boneca Foi uma floresta que te lava bem no meu pé Ai, meu Deus O mais importante Os meus segredos A taxa de segredos tá lá Que é os meus segredos que ninguém sabe É verdade Valentina Você vai lá pegar? É Mas Valentina Eu vou só pegar os meus segredos Deixa Se você for lá pegar e pegar Conseguir pegar Aí eu não sei que você segue Ah, então Vocês vão saber quais são os segredos da Valentina É Eu vou lá Você vai conseguir, filho Nós vamos descobrir quais são os segredos da Valentina É Traz aí a caixa de segredos Vai Oi Eu vou pegar Os meus segredos Ah Que boa ideia Eu vou pegar a mangueira mágica pra apagar o fogo Aê Antes que você tenha Não sei que isso coisa Pega 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 Tá ligada Oi Agora Pronto Agora nós vamos Assim Usar a mangueira mágica pra apagar o fogo Lava Vai 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 Apagou 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 Ah 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 Não Os segredos pegaram fogo Ah Aê Também Porque daí ninguém vai saber os meus segredos Valentina Ah Mas ele não vale Valentina Não vai ter mais o que contar Porque eu fui até lá Eu me arrestei na lava Mas Pegou fogo Eu disse que eu ia contar Se você conseguisse pegar Pegou fogo Ah Ah Não foi dessa vez Cadu Ah É Não quero ter que irmos apagar a lava Aê 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 Cuidado Cair Porque você vai cair Aê 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 Pra cá Pra cá É Vai cair ali Ai meu Deus É mesmo Ai Tudo bem Eu cheguei aqui Pra visitar vocês Oi Valentina Tudo bem Princesa Vamos jogar com a gente Eu quero Iba Agora é a vez da Valentina Cadu Olha mamãe Eu não vou dar o meu controle Será que quiser Sério Eu vou dar a senhora Cadu Tá bom Valentina Pega Mas é porque eu queria Tanto jogar com a senhora Um dia Então filho É a sua vez Dê o controle pra Valentina Já quer jogar Valentina É a minha vez Que manda aqui sua água Não é você não Que isso meu filho Regras de conduta Temos que aprender A dividir Ela é sua prima E você é uma boa criança Cadu Tá bom Valentina Pode brincar com a mamãe Obrigada É assim que a mamãe gosta Já parece de carro? Isso Vamos Vamos Corrida hein É pra cá É pra cá É pra cá Pula Pula Dá um pulo Pimpoca Isso mesmo Pimpoca É pra todo mundo Tá Caio Não é chaminha Vem aqui Olha um puladinho Caio 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 Vem aqui Nenê Vem aqui Que a mamãe vai ensinar Uma coisa pra você Vem aqui Calma Caio Regra de conduta Filho Vem aqui Que a mamãe vai te ensinar Então você não vem Caio Não Não filho Vem aqui ó Olha só Filho nós temos que aprender a dividir Filho A pipoca é pra todos vocês Tá certo? Pra você e seus priminhos Vai lá Senta lá no meio deles E vai dividir com eles É É Obrigada Muito bem É assim que tem que ser Tem que aprender a dividir O lanchinho Olha só Vocês tem que ter cuidado Com o Caio Porque ele é um bebezinho Tá bom? É claro Pode ir tranquila A gente vai olhar ele bem direitinho É isso mesmo Tia Dani Não se preocupa Muito bem Qualquer coisa pode me chamar Tá? Tá Tá comendo esse Cuidado Caio Cuidado Cuidado Caio Você vai cair Cair Meu Deus Não caiu Não caiu Não caiu Peraí O que que tá acontecendo aqui? Ele caiu Tia Dani A gente até avisou Peraí O Caio caiu E vocês estão rindo dele Sim É claro Claro nada Né Cadu Isso tá errado Peraí filho Deixa a mamãe ver Você tá bem? Bateu alguma coisa? Pronto Meu amor Pronto Fique ter cuidado Tá bom? Tá bom Olha só Quando uma criança Cair Se machucar Vocês tem que ajudar E pedir socorro Não ficar rindo Tá bom Tia Dani Desculpa É Isso nunca mais vai se repetir Desculpa Caio A gente nunca mais vai rir de você É Muito bem Tem que pedir desculpa E brincar direitinho Né? E cuidar do seu irmão Filho É Tá faltando Jogar Jogar Então vamos lá Né? Vamos É Vamos É melhor você ficar Correndo aqui Né? Vamos Tô com fome Oi pai O que foi? Eu tô com fome Valentina O que foi? Tá bom Eu vou chamar a titia O que passa na cabeça dela O que é isso tia Dani? É leite com toddy Hum Leite com toddy é meu favorito Tá aqui ó Vou deixar aqui Cara Porque eu tô muito atarefada Tá bom? Tô ficando ali igual almoço Tá certo? Pode ir lá tia Dani Pode fazer isso Tarefa Pode fazer seu almoço Que eu vou andar pra ele aí Esse leite todinho gostoso Tá bom então Pega aqui Valentina Toma aqui cara Que sério Eu só vou colocar um pouquinho pra mim Tá bom Isso aqui ó Isso eu amo Ah não tem muito pra ele Olha aqui Eu vou colocar mais um pouquinho pra mim Agora sim tá bom Essa bebê não precisa de muito não Você acaba Você acaba Senão seu nome vai vir Toma aqui Toma 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 O que foi meu filho? Você tomou tudo É Tia Dani É uma delícia Delícia? Não porque eu já tinha tomado uma vez Ah tá certo Tá de baguninha cheia filho Não tô com fome Nossa Tá com fome Pegou aquele tanto de leite Meu Deus Viu Nossa Filho Tinha tá com fome É Tia Dani Pra gente fazer alguma coisa Eu tô com fome Ele ainda tá com fome Ah Tá bom Eu vou trazer alguma coisa pra você Você comer Tá bom Fim Sopinha 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 Tá bom Ué 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 Agora ele ficou com fome Prontinho Meu amor Uma e trouxe a sopinha Mas achei muito estranho Você tomar aquela mamadeira de Todd Ainda tá com fome Caio Mamãe 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 Eu tomei A Valentina O que? A Valentina tomou o seu Todd Foi Tia Dani Eu já ia até te dizer Por causa que a voz da consciência me disse que eu tava errada Você me perdoa Caio? Sim A Valentina Muito bem Valentina Nós devemos sempre falar a verdade E fazer as coisas certas Se você quiser Valentina É só falar pra Tia Que a Tia traz pra você também Tá bom? Tá bom Tia Dani É Mas não precisa não Eu já tô satisfeita É Né Valentina Eu tô mandando todo Todd Né Só pode estar de barriga cheia mesmo Desculpa Agora é a vez do Caio Né filho Uhum Você vai comer? Agora sim tá certo né Pode ir Tia Dani Eu vou dar pra ele Você vai dar pra ele Ou você vai comer Valentina? Eu vou mandar pra ele Eu aprendi a lição Tá bom então Pega aqui Hum Caio Tá delícia né Aqui Caio Ó Tô brincando Agora sim É muito engraçado né Caio Olha só o que a mamãe trouxe Como você comeu tudo né Mamãe trouxe a sua sobremesa Sim Não sei né Caio Comeu tudinho Opa É sim Caio deixa que eu abro pra tu Antes eu vou comer tudinho Não Caio Isso tá errado Você tem que pedir pra ele se pode Não Caio Cadu Cadu é sério É meu É meu É meu Não pode Caio A voz da consciência E os outros é do Caio Você tem que pedir E ele vai dividir com você Tá bom Tá bom mamãe Realmente Me desculpa Desculpa Caio Desculpa Caio Muito bem Que dia lindo Para reformar a minha casa Vou pegar minhas ferramentas Agora eu vou trabalhar Eu esqueci de uma coisa Segura-se em primeiro lugar Óculos de proteção Olha só Como é esse? Eu já tô usando barulho É fedinho! Para com isso, Jinho! Deixa eu dormir! Hã? O que tá falando comigo? Eu não tô ouvindo, mas o Jinho tá falando comigo. Deixa eu parar aqui. Oi? Você me acordou! Também não é hora de dormir, né? Já é quase de tarde! Só sete horas amanhã! Agora eu não dormi! Agora eu dormi, Jinho! Ah, então tá bom, eu vou guardar essa minha ferramenta. Hum, agora eu vou dormir! Agora já são oito horas, já posso continuar a minha reforça. Pode, pode! Você tá me tendo medo, louco! O que foi, vizinho? Eu não consegui te escutar toda essa barulheira aqui. Oi, o que foi? Você quer me escutar, é? Mas já são oito horas. Não é culpa minha que eu acordo cedo, não. Eu tenho que reformar minha casa. Eu tenho que dormir. Mas eu não vou deixar a barulheira agora. Então você não se importa com as casas da sua vizinhança, não? Se você deixar, eu pago o seu aluguel. Hum, agora eu dormi. O que eu vou fazer agora? Eu não posso nem reformar minha casa? Que vizinho chato, viu? Não é culpa minha que eu acordo cedo, não. Eu tenho que reformar minha casa. Eu tinha que reformar uma semana atrás. Eu não consegui por causa do meu trabalho. Eu vou reformar é hoje. Hora de usar o serrote. Vou aparar minha cerquinha. Fica bem bonitinho. 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 ele fechou o posto já que não tem jeito outro aqui para casa tinha uma soneca né bem que a gente estava falando para fazer outro barulho, depois desse trabalho todo, eu conheço uma sonequinha eu não vou deixar ele dormir tinha ideia que barulho é esse? para com esse barulho vizinho agora por que vizinho? dia bonito? é, estava bonito para trabalhar e você não deixou, também não deixou não tá bom, tá bom, vou acordar é melhor mesmo viu, senão vou ligar para a polícia do sono eu vou colocar bateria se você vai ficar aqui Quem é que tá tocando rock? Uma hora da manhã! Não é de lá não, anjinho. É dez horas. Mas dez horas também não é hora de tocar rock, não. Não tem hora de tocar rock, tá? A hora de tocar rock é nunca, tá bom? Ah, tá bom. Agora eu vou que eu dar um beijinho. Agora ele passou dos limites, uma orquestra. Ei, beijinho, beijinho. Por favor, me empreste pra eu tocar com você uma orquestra. Sabe aonde? Sim. Na... Nunca! Eu me devolvo o meu saque! Ele vai me dar saque agora! Só se você devolver minha ferramenta! Será que ele vai trazer mesmo? Ele não tá me enganando só pra eu dar os saques dele? Eu te aperto. Ah, então... Vamos trocar. Primeiro me dar... E depois eu te dou. Quer ser meu amigo? É claro que eu quero! Agora eu posso reformar minha casa? Sim! Você quer? Tá bom, você tá que eu reformo minha casa. Já sei. Tchau! Tchau!